Bom, vamos lá. Sem muita enrolação. Aqui na Sibéria são 7 horas e 56 minutos da noite, 8 de março de 2023. No Brasil são 9 e 56 da manhã, 8 de março de 2023. O Bitcoin está aqui, 22.005. Então, quem está no meu privado está seguindo a orientação. Na minha opinião, cai. Isso é uma opinião. Minha opinião vai cair mais. Não vou dar o número exato aqui, porque isso aí, o pessoal do privado já está com ordem de compra lá, esperando. Mas é bem mais abaixo do que isso aí. Isso eu garanto. Enfim, essa aí era a informação que eu queria passar, de forma rápida. Só não vou dar números, porque senão tem gente copiando os números aí. Isso aqui está o meu setup desde o dia 16 de fevereiro. Se chamava Titanic. Quando bateu 25.250, era venda. Eu falei isso no meu vídeo. Está muito claro. Enquanto isso, os analistas grafistas diziam que é 40, 60, 100 mil, um milhão de dólares. Ou seja, desabou. Por isso o nome Titanic. Ele veio buscar o meio desses dois números testes, 23 e 21. Ele já fez aqui. Ele continua em tendência de baixar. Não tem alta. É baixa. Não tem nada de alta. Repicar, melhorar aqui, continua para baixo. Porque o último número que ele atingiu foi 25.250. Essa é a primeira coisa que a pessoa tem que entender. Ou seja, quem não usa o meu sistema. Quem usa o meu sistema entende que acima de 25.000 está bom. Abaixo está ruim. Então, quem não usa o meu sistema, a lógica é muito simples. Tem para entrar em tendência ou repique de alta, ele teria que ultrapassar o 25.250. Então, ele continua de baixo. Os caras dizendo aí, tendência de alta. Como tendência de alta? Isso é uma ignorância impressionante. 25.000, para você ter uma ideia, em agosto do ano passado, custava isso. 25.000 dólares. Agosto do ano passado. Como é que pode ser alta? Enfim, alta para baixo é ótimo. Sem falar que mais ou menos em março estava lá quase 50.000 dólares. E há um pouco mais de um ano, quase 70.000. Então, falar em tendência de alta é piada. Realmente é piada. Como é aqui que eu vi a analista, até que infelizmente, uma pessoa que me segue no meu canal, não no privado, veio me pedir para analisar a Gix, e ele pagou aí 55, 57 centavos, né? Porque ele foi seguir aí um grafista aí, analista, que sabe de tudo, tem muitos cursos, muitos cursos, o grito do lobo, né? Não é o Jeff Cripto, não, porque esse aí parece que usa também o nome de lobo, mas não é ele, não. O cara recomendou que comprasse, todo mundo recomendando que comprasse, todos os grafistas, esse cara que me segue perdeu todo o dinheiro dele. Em três dias. Eu ainda vi o vídeo do tal do lobo rindo, quando caiu para uns 45 centavos, dizia que foi uma realização saudável. Porra, isso explica para um cara que pagou 57 centavos, e estava 45, 47, foi uma realização saudável. E hoje 38. Fala com ele. Enfim. Tá aí. Então, minha opinião é essa. Opinião. Vai cair mais. Quem está me seguindo no privado, aqui no Bitcoin, está esperando, está com ordem já lá na pedra, para poder recomprar. Tá bom? Aí eu estou seguindo como eu falei aqui. Esse é o meu setado. Agora vamos ver. Se eu subir, paciência. Eu não tenho bola de cristal. Eu só sigo o setup, taxa, sistema, e dou minha opinião. É simples assim. Se subir, só vou entrar em ponto para cima. Tá? Também não vou dizer o valor aqui agora, para não ser copiado. Então, prefiro deixar só a opinião aqui. Na minha opinião, vai cair, vai cair bem ainda aqui. Tá bom? Vem bem abaixo desse 2 mil dólares aí. Boa sorte aí para quem está no trade. E vamos que vamos. Vídeo bem curto. Tramontina. Tchau. Tchau.